A gente vai fazer alguns testes de sexo, esses testes caseiros todo mundo faz, eu acabei de acordar e eu tô doida pra mijar com a bichinha inchada E tem um teste que eu vi que é o teste do bicarbonato, e a gente vai tentar fazer o teste do bicarbonato agora pra ver se funciona Pelo que eu vi, se enfervecer é menino, se não enfervecer é menina Vou aproveitar que eu tô com a bichinha estourando e tem que ser a primeira urina da manhã que a gente acabou de acordar E aí tem que fazer o xixi pra cobrir o bicarbonato Ai gente, a gente inventa cada um Mas diz que esse teste é sucesso dos Estados Unidos meus queridos, respeito A técnica funciona da seguinte forma, separe um pouco de urina do dia em um potinho, tem que ser a primeira Em outro potinho, ai, coloque duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Coloque a urina no potinho do bicarbonato de sódio, adicione o suficiente de urina para cobrir todo o bicarbonato Ai, vai cobrir Então observe, de acordo com a técnica, se enfervecer é porque você espera um menino Hum, então vai lá Ferveceu? Parece que ferveceu Parece uma cerveja Cobriu, né? Fala com a cobrir Ferveceu, Fran Vixe Tá dando menino É Tá forvecendo É, parece que forveceu Forveceu, então É, um voto pro menino Um dos testes Menino Menino A Fran foi pegar a agulha, eu acho que já vou aproveitar e vou pedir pra ela sentar, menino Não, vou trocar Antes de você fazer, da gente fazer isso ai, vamos fazer esse teste aqui, que eu já fiz antes pra você Ai, mentira Ai, que vagabundo Nossa, não acredito que você fez antes Nem avisou Pois é, tá ali, não dá pra ver né Deixa eu esconder Ah, não dá pra ver não Pior que eu nem lembro qual que eu coloquei E agora? Esse teste aqui é infalível Meu Fran E agora? E agora? Tem que lembrar pra eu esquecer É venida E agora? O do xixi deu menino Esse ai é infalível, Fran O do xixi deu menino Tá empatado, gente. Um a um. Um a um. Eu tô rindo. Gente, olha, eu não queria falar não. Mas a gente já tinha feito esse teste antes. É, gente. Na realidade, a gente já tinha... Ai, amor. Peraí, corta. A gente já tinha feito esse teste antes. Mas bem no começo. Gente. E deu menina. É, na realidade, foi assim. A gente tinha feito um dia aleatório da semana esse teste. Aí... Ah, isso aqui é o que mais a gente tem em casa. Garfo e coleto. É, aí a gente falou, mas tava curioso. Vamos fazer, vamos. A gente fez. Só que, tipo assim, eu falei assim, nossa, esse daí é diferente. Aí agora a gente fez e deu a mesma coisa. Já tinha dado menina. Bom, vamos ver, né? Vamos esperar, então. É, o da colher deu menino. O da urina deu menino. É, deu boyzinho. O da colher deu menina. Então já tá empatado. Vamos fazer o da agulha. Deixa eu tirar aqui, ó. É o garfo. A gente vai fazer agora o teste da agulha. Ah, vocês devem estar se perguntando por que a Fran trocou de roupa rápida assim. Mas acontece que a gente fez o vídeo. Na hora que a gente tava editando, a gente viu que a gente tava gravando errado. Vamos refazer. É, como que é esse teste, Fran? Fala. Aí você mergulha a agulha três vezes. Aqui no dedo, né? Aqui na quina do dedo, aqui. Aí você coloca ela no centro. Sim. Se a bicha rodar, é porque é mulher. Se ela ficar pra um lado e pro outro escambaleando, é porque é homem. Aí faz o mergulho. Um, dois, três. Vai lá pro meio. Tá girando. É, ela tá girando. Parou. Minhas armas. Tá girando. Uhum. Tá mexendo? Uhum. Tô nem respirando. É, tá girando. Girando é... Menina. Menina. Então, bota mais um voto pra menina aí. E agora a gente vai voltar pro dia que a gente tava gravando todos os outros testes. Corta aí, Fran. Corta aí, Fran. Ai, tem a enquete do... Tem a enquete do Instagram ainda. Como é que tá, Fran? Dá uma olhadinha. Vamos dar uma olhada aqui na enquete do Insta. 54% menina e 46% menino. Aqui deu, por enquanto, 49 votos menina e 41 menino. Nossa, tá acirrado, hein? Se quiser dá pra deixar mais, porque a gente fez há duas horas atrás. É, a gente vai deixar mais. Até o final do dia a gente mostra, a gente grava o resultado. Essa daqui é a do nome, eu achei bem legal. Semelhante à simpatia anterior, some a quantidade de letra dos nomes do pai e da mãe. Se o resultado for ímpar, é uma menininha. Se for par, é um menininha. Quantas letras tem? Nossa, seu nome é grande, hein? Meu nome tem 10. O meu tem 9. 19. Le... Xan... Drip... 9. O meu tem 10. Deu ímpar. Então, deu ímpar. Ímpar é o quê? Ímpar é menina. Menininha. Então, tá 3 a 1 pra menina. 3 a 1 pra menina. Tem a tabela chinesa, mas eu achei confuso. Eu acho que a gente não vai ter como a gente fazer, não. Como é essa tabela chinesa? Ó, diz a lenda que a tabela tem 700 anos e foi encontrada enterrada na tumba de uma família real chinesa. De um lado, está o mês da concepção do bebê. Do outro, a idade lunar da mãe no momento da concepção. Para calcular, é só somar o número 1 à sua idade. Exemplo, se você tem 30 anos, sua idade lunar é 31. Aí, basta cruzar os dados da tabela para descobrir se será um menino em azul ou uma menina em rosa. Eu tenho 29 anos. Então, se ele... Lunar, você teria 30. É isso? Isso. Aí, aqui, a gente vê qual que foi o mês de concepção. Você lembra? Isso. Eu te contei em junho. Então, a concepção foi final de maio. Você já estava de 3 semanas. Quando eu te contei. É, eu te contei dia 16 de junho. Então, foi em maio. Foi em maio. Tá, então, aqui na tabela, você tem que procurar o maio. Maio, 30 e... Isso, a idade lunar. 1. Não, maio, 30. Maio, 30. Maio, 30. Deu... Menina. Rosa, deu menina. Oxe, gente, tá disparando. Mulher tá disparando, mas calma, né? Então, tá 4 anos no placar. Basta somar a idade da mãe com a idade do pai e depois subtrair se o resultado for número par. Idade dos pais. Basta somar a idade da mãe com a idade do pai e depois subtrair 1. Se o resultado for um número par, é menino. Se for ímpar, é menina. Eu tenho 29, você tem 30. 59. 59. Subtraindo por 1. 58. Se o resultado for número par, é menino. Se for ímpar, é menino. Então, tá dando par. É, deu par, deu menino. E no placar final, tá? No placar final. 5 a 2? 4 a 2? 5 a 2, se eu não me engano. E eu acho que de teste, assim, gente, é mais esses mesmo. São os mais populares, né? Aliança, garfo, agulha. Bicarbonato de sódio, a gente viu que ele é muito comum nos Estados Unidos, né? Tinha o do repolho também, mas a gente não achou o repolho roxo. Trágico. A gente não achou o repolho roxo. Na enquete que a gente fez... Enquete não, a gente abriu uma caixa de perguntas. Isso. Perguntando alguns testes. Isso. Teve vários testes com garfo e a colher na almofada. Esse a gente já fez, né? Inclusive, a gente fez duas vezes. Aí tem esse aqui. A tabela chinesa. Que é uma tabela chinesa. A gente fez o da tabela chinesa. Deu menina. Menina. No garfo e da colher, ele também é certeiro, né? É, dizem que o do garfo e da colher também. E aí depois a gente fez o da agulha e o do anel. E a gente fez do... A gente fez do... Do bicarbonato. Bicarbonato. Também. Do garfo e da colher a gente fez duas vezes. E aí a gente fez a da letra do nome e a soma da idade. Aí o da soma da idade deu menino. E o da letra do nome deu menina. Então, vamos recapitular, meus bichinhos. O do bicarbonato. O da idade. Deu menino. Deu menino. É a somatória da idade. Menos um. Se desse par, seria menino. Não, você já falou do seu... O Xande fala tudo, hein? Não é a soma da idade? Subtraído, mas eu acho que deu... Ai, não, eu... Ah, é verdade. Menos um, né? Gente, eu tô muito confusa. Hã? Menos um. 48 deu. Mas enfim, o que deu menino foi o do bicarbonato, do xixi no copo, que ferveceu. E também teve o do... Da soma da idade, que deu menino. Então foram dois meninos. E aí depois a gente fez tabela chinesa, fez a colher, fez a soma dos nomes, né? Do pai e da mãe. Aí a gente também fez o da aliança, deu menina. E aí, aqui por enquanto na enquete, 5, menina tá na frente. Mas a gente ainda tem a ultrassom pra fazer. Tem muitas emoções pra acontecer. E a gente não tá alimentando, assim, expectativa. Ih, do menino, o que a gente quer? Na realidade é o primeiro filho. Então a gente tá muito aberto pro que a gente vai receber. Sendo menino ou menina, a gente tá muito aberto pro que vem aí. Os nomes, a gente já escolheu, mas os nomes a gente ainda não vai falar pra vocês. Porque aí isso fica pra um outro vídeo, uma outra história. E aí, se você não deixou seu like, deixa seu like aqui no vídeo. Porque ajuda muito, ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com os amigos. E não esquece de seguir no Instagram. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.